Vai valer a pena mesmo Se vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo E quando o grande dia chegará Vai valer a pena 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 Se não valeu a pena Se não valeu a pena Jesus Se não valeu a pena Se não valeu a pena Se não valeu a pena Jesus E quando eu chegar no céu O nosso dor perdeu meu medo meu E quando eu chegar lá em Israel Eu era uma nação, uma nação E quando eu subir a sua razão Cuidado de Deus Assim a cidade de Marcos Setem-me no céu E lá em Communication O Senhor E quando eu chegar na terra Enquanto eu chegar no povo de nela E Deus me moveiran E realmente o céu escrav조 E que o Senhor aqui Tu não te consegue E entro em tudo na quantidade de confeito de Deus fará É a minha mente, do doce, do céu e do céu é teu, é teu, é teu, é teu E no céu, eu quero reclamar E no céu, e lá eu vou chegar E no céu, e lá eu vou chegar E no céu, e lá eu sou da mente de Deus fará Santo, 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 Santo É o Senhor bem, poderoso E no céu, e lá eu vou chegar 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 Oh, 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 oh